O Ministério Público, IMP, acusou, esta segunda-feira, oito pessoas de, em coautoria, acender de forma ilegal, a canais de televisão de acesso condicionado mediante card-saring, adiantou a Procuradoria-Geral Distrital, PGD, do Porto. Estes receptores de televisão, e a possibilidade de, através deles, aceder a canais codificados de televisão, foram depois vendidos pelos arguidos a preços, não inferiores a 100 euros, e com mensalidades muito inferiores às praticadas pelas empresas que, legitimamente, disponibilizavam os canais, e seus conteúdos, avançou. Os suspeitos estão acusados, em coautoria, de um crime de acesso ilegítimo, e de burla informática, e nas comunicações.